Oi gente, último vídeo do nosso ano é todo dia em junho e desde já eu quero agradecer de coração pelo carinho de vocês, pela interação, por vocês estarem aqui né todos os dias. Nesse mês a gente teve três vídeos em alta aqui no YouTube, quando um vídeo tá em alta significa que tá tendo um bom engajamento, que as pessoas tão compartilhando, tão curtindo e eu quero agradecer a vocês por isso né, por essa interação e por esse engajamento de vocês, por tantos comentários né gente, tiveram tantos comentários lindos, pena que eu não consigo responder tudo, mas saibam que eu fiquei imensamente feliz, o mês chegou ao fim, conseguimos cumprir todos os vídeos e eu só tenho que agradecer mesmo a vocês por todo carinho tá. E assim, mais do que visualizações, do que curtidas e comentários, pra mim o mais gratificante ainda são os depoimentos né, que eu recebo de vocês, tantas mensagens de carinho, dizendo que às vezes um vídeo, uma palavra, alguma mensagem né, que eu falei em algum vídeo mudou a vida de vocês. E de verdade assim, isso pra mim não tem preço mesmo, então muito obrigada por tudo, pelo carinho, por vocês estarem aqui e eu tô aqui pra isso né, pra ajudar vocês com o que eu puder, poder de fato fazer a diferença na vida de vocês. E pra esse último vídeo né, hoje é terça-feira, então é um tema de moda e estilo e eu decidi trazer vocês pra dentro do meu guarda-roupa, entendeu? Pra esse último vídeo assim, vocês vão ficar aqui ó, do meu ladinho. Eu vou fazer um tour pelo meu guarda-roupa, mostrar tudo pra vocês, mas a intenção desse vídeo é dar dica de lojas online. Ultimamente eu tenho comprado muitas roupas pela internet, tenho recebido também muitas roupas de lojas parceiras, de lojas que eu trabalho. Vocês vão ver que muitas das roupas que eu tenho são de parcerias né, às vezes de presentes também que eu recebo. E eu fico imensamente feliz também pelo carinho né, das meninas de lojas que me enviam. Então eu decidi nesse vídeo indicar pra vocês lojas online que eu comprei ou que eu recebi e que eu gosto muito né, que são realmente lojas boas, confiáveis, que tem peças lindas e que eu tenho certeza que vocês vão amar também. Eu nunca tinha feito nenhum vídeo assim aqui pro canal né, então acho que vai ser legal pra poder dar essas dicas pra vocês. E eu vejo que devido a esse tempo né, tudo isso que a gente tá vivendo, muita gente passou a fazer mais compras pela internet. Um tempo atrás eu era super insegura pra comprar, eu tinha muito medo da roupa não dar certo, de eu me decepcionar. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, vai pegando as manhas e hoje em dia eu tenho muito mais facilidade pra comprar em lojas online. Raramente dá algum problema, então é uma questão de costume também. E a maioria das lojas tem tabela de medidas, então é bom que você tenha as suas medidas e vá comparando com as medidas da loja pra não ter erro mesmo né, pra você fazer uma compra mais certeira. Então bora lá pro tour pelo guarda-roupa. Eu achei até interessante gravar esse tour agora né, porque depois que eu casar, me mudar, vai ser tudo diferente né, eu vou ter outro armário, outro guarda-roupa. Então já fica aqui registrado né, o meu guarda-roupa atualmente. E a forma que eu organizo né, que eu deixo as roupas, pode ser que inspire algumas de vocês aí, que dê algumas dicas de organização. Então bora lá. Essa daqui é a parte do guarda-roupa que eu coloco as minhas roupas. Não tá 100% arrumadinho assim, mas também não tá nas piores. Vamos lá. Aqui eu coloco jaquetas, casacos, blazers, cardigans, essas segundas peças mais de frio mesmo. Aqui tem algumas camisas, camisa jeans, camisa listrada. E aqui são os vestidos. Eu coloco mais de um vestido num cabide ó, porque senão fica muito cabide, muita coisa, eu acho que fica mais complicado. Então eu prefiro deixar mais de uma peça em um cabide só. E aqui são macacões. Macacão pantacu, macacão longo. E aqui são os vestidos mais florais assim, mais de festa. Aqui ó, lá no fundo tem outro. Aqui ficam as calças. Aqui eu deixo algumas bolsas, que são as bolsas que eu mais uso no dia a dia. Eu já deixo as minhas coisas dentro delas. Essa daqui, por exemplo, que é a que eu mais tô usando no momento, eu já deixo aqui bem na frente. Nessa primeira gaveta temos as blusas. Eu não divido por modelo, nem por tecido, nem nada. Eu deixo tudo aqui, assim, junto e misturado mesmo. Teve uma época que eu tava colocando camisas penduradas. Mas acabou que não tava adiantando muito. Elas marcavam do mesmo jeito, assim, né, amarrotava por causa do cabide. Eu esquecia também, porque ficava no meio dos vestidos. Então eu, sei lá, eu esquecia das camisas. Então eu tô deixando tudo junto aqui. Todas as minhas blusas ficam aqui juntinhas. E eu gosto de guardá-las assim, ó, enroladinhas. Porque fica mais fácil de ver a cor, a estampa e fica mais organizado também, né. Nessa segunda gaveta temos as saias. Eu acho que essa daqui é uma das minhas gavetas favoritas. Eu sou, assim, apaixonada pelas minhas saias. Eu gosto muito. E aí aqui eu também deixo tudo junto, né. Tem saia jeans, saia estampada, saia mais levinha, saia com lese, saia de viscose, saia de crepe. Outras mais encorpadas, né, assim, mais estruturadas. Deixo tudo junto aqui. Aqui nessa gaveta não tem nada muito definido. Inclusive ela nem tá tão organizada assim. Eu deixo uns casacos muito pesados, assim, que são bem de frio mesmo. E alguns vestidos mais de festa, né. Vestidos que não, que eu não uso no dia a dia e tal. Alguns moletons também, sobretudos. E essa última gaveta aqui, não vou nem mostrar direito. Porque não tem nada de muito interessante. Só tem algumas necessaires, bolsinhas, carteiras. Esse tipo de coisa que a gente usa mais em viagem. Ah, gente, e roupas de academia, pijamas, lingerie, esse tipo de coisa, fica desse outro lado aqui do guarda-roupa. E foi esse o tour pelo guarda-roupa. Um recado importante. O intuito desse vídeo não é, de forma alguma, incentivar vocês a comprarem muito, a serem consumistas. Muito pelo contrário. Eu quero dar dicas aqui pra vocês, né, de marcas que eu gosto, de lojas que são confiáveis. Pra que, quando vocês forem comprar alguma coisa, quando vocês forem escolher alguma peça, vocês saibam onde comprar, saibam onde encontrar peças que tenham o estilo de vocês. E a intenção também não é, de forma alguma, me exibir, né, mostrar as coisas que eu tenho. Até porque muitas das coisas que eu tenho são ganhadas, né, são presentes e tal. Tem bastante coisa de loja que eu já fiz parceria, etc. E você não precisa ter essa quantidade de coisas que eu tenho, né. Assim, parece meio óbvio, mas às vezes a gente tem que falar, né. Porque eu também produzo muitas fotos, produzo muitos looks. Isso aqui pra mim também é como se fosse um acervo, né. Mas, tava recebendo muitos comentários, né. Muitas meninas pedindo e perguntando onde encontrar peças com estilo parecido com o meu. Então, é realmente esse o intuito do vídeo. Eu sei que vocês são muito compreensivas, né. Vocês, com certeza, sabem qual que é o meu intuito aqui. Vocês, com certeza, não me levariam a mal. Mas sempre tem uma ou outra pessoa, assim, que cai de paraquedas. Então, acho que é importante falar isso nesse vídeo. E também pra que vocês aproveitem o vídeo da melhor forma. E saibam usufruir do intuito desse vídeo, tá. Já vai tirando print aí, vai salvando os modelinhos que você mais gostar, que você mais se identificar. As lojas que você mais tiver interesse. Pra que futuramente você já tenha aí uma opção pra fazer boas compras. Então, agora, bora pra lista de lojas online. Dafit. Eu gosto muito de comprar na Dafit. Porque lá tem várias marcas, né. É um e-commerce que tem várias marcas diferentes. Então, tem muita, muita, muita opção. Tem muita marca que é super conhecida. Até marcas menos populares, mas que também tem coisas lindas, baratas. Tem coisas super caras também. Tem pra todos os gostos e bolsos. E eu fui parceira da Dafit por muito tempo. Então, eu sempre tinha um cupom, né. Um voucher por lá. Então, eu tenho muita coisa no meu guarda-roupa que é de lá. E eu gosto bastante, assim. São marcas variadas. E vale muito a pena dar uma olhada no site, viu. Eles têm muita promoção também. Tipo, leve três por não sei quanto. Dois sapatos por 99. Tem muita promoção legal. Ah, a maioria dos meus acessórios também, bolsas, até sapatos também. Muitas coisas são da Dafit. Eu acho que a maioria, assim, mesmo das minhas bolsas são da Dafit. Próxima loja que não tinha como não estar aqui é a Estela Mares. Gente, sério. Eu acho que, assim, a maioria dos meus vestidos e das minhas saias são de lá. É uma marca que eu tive o prazer de trabalhar recentemente. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Porque eu já era cliente. Eu já comprava as peças. Nossa, eu sou, assim, apaixonada. Eu falo que as minhas melhores roupas são as da Estela Mares. Porque a qualidade é impecável. Quem já viu, assim, as roupas de perto pode perceber o quanto a costura é perfeita. O tecido é sempre de extrema qualidade. Eu uso as roupas várias vezes. A gente lava e parece que sempre tá novinha, sabe? Então, isso pra mim é algo que vale a pena, sabe? O custo-benefício é muito bom. Por mais que algumas peças sejam um pouco mais caras, mas vale a pena. Não teve uma coisa que eu comprei da Estela Mares que eu me arrependi, que não deu certo, que estragou. Em comparação, algumas outras lojas que eu vou indicar aqui, às vezes, são mais baratas. Mas sempre tem uma coisinha ou outra ali que deixa a desejar, sabe? Que, às vezes, a costura não veio tão bem feita, um detalhe ou outro não veio tão bom. Ou a peça encolhe muito fácil. Enfim, com a Estela Mares, eu nunca tive nenhum problema. E olha que eu tenho várias e várias peças. Então, é aquele tipo de peça, assim, que eu acho que eu vou usar por muitos anos. Vou poder passar, assim, de geração em geração. Eu sempre fico imaginando isso. Então, enfim, eu sou fã zona mesmo da marca. A Carmani é uma marca que tinha uma loja daqui de Unai que revendia alguns produtos. E eu já gostava, assim, de algumas peças. E aí, eu entrei na loja online deles e fiquei encantada. Eu fiz algumas compras e gostei muito. Eu só me decepcionei com o tamanho de algumas, porque eles têm uma forma, assim, meio grande. Na verdade, é porque eu sou muito pequena. Eu sou muito miudinha, então muitas coisas, às vezes, tem que levar pra ajustar e tal. Mas, no geral, eu não me decepcionei em relação à qualidade das peças. As blusas, as calças têm um acabamento maravilhoso, um tecido muito bom. E uma coisa que eu gosto da Carmani é que as peças são muito clássicas e atemporais, assim. As blusas são bem cleans. Tipo, dá pra você fazer várias combinações, sabe? E eu acho isso muito legal. E eles têm muita peça em alfaiataria também, pra quem gosta. É bem legal. E eles têm muita blusa em crepe. Eu sou apaixonada por blusas em crepe. É uma ótima loja aí, pra quem gosta desse estilo de roupa. Amaro. Eu tenho muitas peças da Amaro. Tenho algumas que eu recebi pela Dafit. Outras eu comprei diretamente no site da Amaro. O legal da Amaro é que eles têm um monte de coisa, né? Tem acessório. Eles têm sapato também. Tem bolsa. E tem as roupas, né? E eles têm vários tipos de peças. Tem uma variedade enorme de produtos. E eles sempre estão lançando coisa nova. Sempre tem bastante coisa no estoque. E eles têm peças bem diferentes também, assim. Com um estilo bem diferente. Mas também tem peças muito clássicas. Tem o blazer da Amaro, que é bem clássico. Um blazer branco. Aquelas blusinhas de tricô, assim. De manguia que eu sempre uso. São da Amaro. Vocês sempre me perguntam. Então, eu gosto muito, muito das coisas da Amaro. Tem muita coisa bonita. Várias cores diferentes. Várias opções. E isso é bem legal. Eu também gosto de comprar no aplicativo da C&A. Recentemente, eu comprei algumas coisas. Umas blusinhas básicas, assim. Bem baratinhas. Pra usar no dia a dia. E eu achei que valeu super a pena. Chegou direitinho. Ah, uma coisa. A maioria desses sites que eu tô falando aqui. Muitos disponibilizam frete grátis. Acima de um valor X. Então, isso é algo que eu acho muito, muito bom. Eu sempre fico esperando acumular algumas coisas, assim. Que eu quero comprar. Pra pedir tudo junto. Então, na C&A, eu lembro que eu comprei, assim. Tipo, umas blusinhas mais baratinhas. Uma saia. E no final das contas, o frete saiu grátis. A compra saiu super em conta. Então, é um site que vale a pena também. Na C&A, vende de tudo, né. Roupa infantil também. Masculina. Então, é bem legal pra você fazer compras pra família, sabe. Vale a pena. Eu tenho vários vestidinhos da Patrícia Gampires. É uma loja que vende vestidos e saias. E assim, tem dois vestidos que são o meu xodó. Que é esse preto e esse verde militar. Eu uso eles demais, demais mesmo. Vocês sempre me veem usando. E eu amo. Eles são super confortáveis. Tem um modelinho lindo. Que é vintage, mas é clássico e elegante ao mesmo tempo. São cores muito clássicas, né. E esse verde tá na minha cartela. Então, eu amo. Nossa, sério. Eu gosto muito desses vestidos da Patrícia Gampires. Outra loja que eu quero indicar é a Mulher Eterna. Que é desse vestido aqui, ó. Que eu tô usando nesse vídeo. É uma loja que a Isabela lançou recentemente. E tem muita coisinha linda. Esse vestido aqui eu tô completamente apaixonada. É um tipo de vestido que dá pra você usar durante o dia. Com um sapato mais despojado. Mas se você quiser colocar um salto e uma clutch, assim, de festa. Pronto, sabe. Você já consegue ir num evento super chique. Eu tô gostando bastante dos modelinhos que a Isabela tá lançando. Outra loja que eu fiquei encantada foi a Analia Loja. Ela me mandou uns vestidos recentemente. Eu fiquei apaixonada. E a Analia tem peças muito clássicas. Isso é algo que também tá no DNA, assim, da marca. Então eu achei esses vestidos muito fofos. Mas também serve pra várias ocasiões. É só você ir mudando sapatos, acessórios. E eu gostei bastante. Gostei muito da qualidade. Nossa, agora que eu percebi aqui que vai vir um enxurrada de lojas que vendem saias e vestidos. Vocês vão amar. E mais pro final, eu vou indicar algumas marcas que são bem conhecidas. Mas que eu gostei, que eu gosto. Por fim, também eu vou indicar uma loja de tricô. Que tem umas peças que eu gosto bastante também. Mas vamos lá. Sobre saias e vestidos. Tem a loja Mater Day, também. Que me enviou alguns vestidos recentemente. E eu fiquei encantada. Esse vestido longo, vermelho, assim, se tornou o meu xodó. Achei ele muito elegante. A estampa é bem bonita. E eles têm vários modelos lindos também no site, no Instagram. É só vocês ficarem de olho. Faz o seguinte. Já manda o link desse vídeo pra aquela sua amiga que tem esse estilo, assim, parecido com o nosso. Manda pra ela. Bora compartilhar pra todo mundo esse vídeo. Pra que a gente possa trocar dicas de lojas, de marcas. E me contem aqui nos comentários também quais lojas online vocês costumam comprar. Se tem uma marca que é queridinha de vocês. Que fazem bem o estilo de vocês. Vamos aproveitar aqui os comentários pra gente trocar dicas. Eu tenho essa saia Vinho. Que é da St. Mary. É uma loja que vende também saias e vestidos. E a proposta deles são peças casuais, mas elegantes. Então, são roupas que dá pra você usar, assim, no dia a dia. Na rotina mesmo. Às vezes até em casa. Mas que são elegantes. São bonitas. São confortáveis. E são leves, sabe? E eu achei isso muito legal. Tem esse vestido amarelinho e essa saia. E são tão fresquinhos, assim, tão confortáveis. E fica com um caimento tão bonito. E eu, assim, amei. Essa saia xadrez que tá sendo o meu showdown ultimamente. É da loja Doce Veste. Também é uma loja que vende saias e vestidos. E tem muita coisa linda. Eu achei essa saia xadrez muito atemporal. Muito bonita, assim. Dá pra usar tanto no inverno, né? O xadrez agora é bem a cara do inverno. Mas no dia a dia, eu usei ela aqui em casa esses dias. Com rasteirinha e uma blusinha, assim, simples. E fica a coisa mais linda. Sério, eu amei. Fiquei encantada com esse modelo. Tem a loja Valentina Clothing... Valentina. Enfim. E eles vendem várias saias. Eu recebi essa saia, gente, tem muito tempo. Essas duas, né? Essa preta e essa de oncinha. Tem bastante tempo. E são saias que sempre que eu uso, alguém me pergunta de onde é. Eles vendem muitas saias pliçadas. Vendem outras peças também. Outros tipos de peças. Mas eu acho que o carro-chefe, assim, da marca são essas saias pliçadas. E eu gosto muito dessa preta que eu tenho. O bom é que combina com tudo. Esse modelinho, assim. Sério, eu amo muito essa saia. Eu tenho muita roupa da Vistami. A Vistami não é uma loja online. Mas é uma assinatura que você faz mensalmente pra receber na sua casa uma box, né? Uma caixa com as roupas que a Karina, que é a proprietária, né? Da loja. Eu conheço ela. Ela é uma fofa. Ela faz, tipo, uma seleção de peças que tem a ver com o seu estilo. Enfim. Tem todo um processo, assim. É muito legal. E todas as peças que ela me enviou, assim, a maioria ela acertou em cheio. Ela realmente consegue identificar o seu estilo e mandar aquilo que tem a ver com você. E você fica com aquilo que você quiser, né? Você paga só por aquilo que você quiser. E eu acho que funciona só pra São Paulo, ali. Pra região de São Paulo. Não tenho certeza. Mas qualquer coisa é só vocês entrarem em contato aí nas redes sociais da Vistami. A Ragazza Fior Store tem vestidos maravilhosos. Eu tenho esse vestido rosa que é um show, assim. Eu acho o modelo dele muito lindo. O acabamento também. A costura é muito bem feita. A Ragazza tem peças com muita personalidade, sabe? São muito lindas as peças. Vale a pena vocês darem uma olhada. Agora, algumas marcas que são bem conhecidas, assim. Pode ser que algumas de vocês não conheçam, né? Mas eu falei que são mais populares e estão no mercado já há mais um tempo. Que é a Antiques. Eu sou muito apaixonada pela Antiques. Tem muita coisa linda. Eu só não me identifico 100% com a marca. Porque a marca é muito focada em estampas. E, assim, eu gosto de estampas. Eu sou uma pessoa que usa estampas. Mas, às vezes, eu acho que é demais, assim. Tem umas estampas que não fazem tanto o meu estilo. E todas as peças que eu já comprei ou recebi da Antiques tem uma qualidade também incrível. É uma marca que é tipo a Estela Maris, assim. Tem um custo mais alto. Mas vale a pena pela questão da qualidade. Assim, é uma qualidade impecável. O acabamento, tudo muito, muito, muito bem feito. Os tecidos são muito bons. E as estampas da Antiques são muito únicas, assim. Muito cheias de personalidade, assim. Tem muita personalidade da marca. Então, isso é bem legal. E a Antiques tem saia, tem vestido, tem macacão. Enfim, tem muita coisinha legal. E, se não me engano, eles vendem roupa pra criança. Não tenho certeza, mas eu acho que sim. Outra marca que eu gosto muito, assim. Que eu acho a identidade da marca muito legal também. É a Coupe Lover. É uma marca que tem peças muito elegantes. Muitas, assim, fazem o meu estilo. Mas é tipo Antiques. Eu também tenho que dar uma selecionada, assim. Mas as peças que eu tenho da marca, eu gosto bastante. A única coisa, assim, da Cup. É que alguns vestidos são mais decotados. E eu não costumo usar decote. Então, sempre tem que ficar colocando uma regatinha por baixo. E nem sempre eu gosto de usar regatinha por baixo. O vestido parece que não fica com acabamento tão legal. Mas, enfim, as estampas da Cup são muito bonitas. Os detalhes, assim, manga e tal. É bem legal. Tem muito vestido midi, né? Que a gente ama. E é uma marca, assim, bem legal. Que eu acho que se algumas de vocês aí ainda não conhecerem, vocês vão gostar de conhecer. A Whatever é uma loja que vende bastante roupas, assim, de estilos diferentes. Estampas diferentes e tal. Gosto muito porque são confortáveis. São peças que são fáceis de combinar. E uma vantagem, assim, que eu vejo no site. É que tem muita peça com preço bom. E tem várias opções. Por exemplo, um modelo de saia você vai encontrar com várias estampas diferentes. Com vários tamanhos diferentes. E eu acho isso legal. Mas algumas coisas em questão de qualidade, eu sinto que deixa a desejar. Mas eu vejo também que isso tá relacionado ao custo da peça, né? As peças têm até um preço bom. Dá pra gente querer tudo, né? E a indicação de loja de tricô é a Lazarus Tricô. Eu não sei se é assim que pronuncia. Mas eu acho que é. E é um tricô, assim, de muita qualidade. Eu gostei muito. Tem um acabamento legal. Enfim, a marca tem várias peças diferentes. Várias blusas com modelos diferentes. Cores diferentes. Então eu gosto bastante dessa marca. Gente, com certeza eu devo ter esquecido alguma loja. Deve ter faltado alguma coisa aí. Mas no geral é isso. E muita coisa também, às vezes, eu compro ou ganho de coisas aqui da cidade mesmo, né? Comércios aqui da minha cidade. Então eu quis indicar pra vocês lojas que são online. Que vocês vão conseguir comprar. Que vocês vão conseguir adquirir. E que sirva de indicação pra vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau! Tchau!